Há várias semanas comentamos que o piloto americano da IndyCar Colton Herta está em negociações com a Alfa Tauri para ser o substituto de Pierre Gasly. E a Red Bull já confirmou que fez um acordo com Herta para 2023, dependendo apenas da liberação de sua superlicença pela FIA. Mas o americano não perde tempo e as informações mais frescas indicam que Herta está planejando realizar um teste fechado com a Alpine, usando um carro das temporadas anteriores. Mas calma que Herta não será piloto da Alpine. O americano se aproveitaria de alguns dias vagos na agenda da Alpine, já que Oscar Piastre não fará mais testes com a equipe por sua mudança para a McLaren. E a Alpine aceitou fornecer esses testes devido a um acordo com a Alfa Tauri, para avaliar o real desempenho e as condições do americano, e com isso, a liberação de Pierre Gasly seria facilitada para a Alpine. E, ao que tudo indica, a equipe pretende dar seu carro para Herta antes do GP de Singapura, no circuito de Húngaro Ring. E pode ter também a participação de Nick DeVries, que esse sim é um dos candidatos à vaga na equipe francesa. E com essa novela toda, me fala aí, acha que Colton Herta vai conseguir a sua liberação e pilotar na Fórmula 1 em 2023? Colton Herta vai conseguir a sua liberação e o Júpiter? Colton Herta vai conseguir a sua liberação e o Júpiter? Tchau, tchau.